Oi gente, eu sou Bruna de Oliveira, sou nutricionista, vlogger no Porquê Não, e hoje eu tô aqui pra conversar com vocês sobre uma iniciativa muito bacana que se chama Top for Food, ou TFF. Esse desafio, ele tem uma pergunta que eu acho de extrema importância pra gente refletir. Como alimentar 9 bilhões de pessoas até 2050? Em 2014, essa pergunta chegou pra mim e eu mais 5 colegas decidimos entrar nesse desafio e pensar como nós, jovens, poderíamos contribuir com o setor de alimentos propondo iniciativas inovadoras, tecnológicas, diferentes, sustentáveis pra ajudar nos dilemas que existem da produção até a distribuição de alimentos. O nosso projeto foi sobre plantas alimentícias não convencionais, como a gente populariza elas, mas tem muitas possibilidades e tem muitas etapas do setor de alimentos que precisam da criatividade e do compromisso de jovens como eu e você, que temos preocupação não só com como a gente produz o nosso alimento, mas quais os impactos dessa produção de alimentos no mundo. Foi uma oportunidade incrível participar desse desafio, eu tive a possibilidade de conhecer pessoas no mundo inteiro que também tem essa preocupação de como alimentar de forma sustentável e agroecológica e de um impacto positivo no ambiente as pessoas no mundo. Como esse ano é aqui no Brasil e o Porquê Não vai fazer parte desse evento divulgando e fazendo a cobertura das atividades que acontecem, a gente tá aqui pra convidar vocês a conhecer um pouco mais desse projeto que é o TFF. O desafio é formado por duas etapas. A primeira etapa já aconteceu, onde equipes de até 5 pessoas apresentaram as suas ideias de como alimentar 9 bilhões de pessoas até 2050. Depois da primeira etapa, acontece a seleção de 10 projetos e esses projetos apresentam os seus pits em um seminário com a participação de diferentes países, diferentes pessoas. Na edição desse ano, das 10 equipes do mundo inteiro, com representação da Austrália, Gana, Nigéria, Reino Unido, tem três equipes brasileiras e pra nós é um orgulho ver que os jovens brasileiros com toda a sua criatividade, jeitinho, conseguem contribuir nessa discussão global de como alimentar a população. Como eu já disse, o Porquê Não vai estar junto fazendo a cobertura do evento e de hoje até começar, a gente vai estar divulgando tanto as equipes quanto os temas que estão sendo trabalhados por cada projeto finalista e pra te ficar por dentro das informações, a gente vai colocar um link aqui na descrição porque tem um código promocional pra quem quiser participar presencialmente. É uma oportunidade incrível, pra mim foi muito marcante conhecer diferentes jovens de diferentes lugares do mundo, preocupados também com a transformação do mundo por meio da alimentação. É possível a gente fazer muita coisa em iniciativas pequenas ou grandes com inovação, tecnologia e criatividade. Então segue aí a gente e bora pensar em como alimentar 9 bilhões de pessoas até 2050. Então, vamos lá.